É Rogério Verde Rogério, você integra aqui um projeto, uma ONG? Qual é o nome do projeto aqui? Eu me chamo Rogério Verde, faço parte da Associação de Surf e Bodyboard da Praia do Olho da Água, Asboa Eu sou o Vice-Presidente A gente tem uma atuação aqui na Praia do Olho da Água, São Luís do Maranhão, há 20 anos E dentro de uma das atividades que a gente desenvolve, que é além do surf e o bodyboard A gente desenvolve as questões ambientais, que é o nosso ambiente E onde a gente olha diariamente o descarte indevido Então sempre a gente está fazendo campanhas, por exemplo, esse mês de setembro é o mês muito assim Que o pessoal chama muito a atenção com relação ao descarte indevido da poluição plástica Essa premissa aqui é um projeto Plastic Fishing, que a galera a seguir é uma atividade muito bacana Que é uma espécie de artivismo, sem bar e coleta os plásticos Pode não ser só na praia, no Rio, como é o blog aí de Caxias Legal! É um podcast Um podcast, como é o podcast aí em Caxias Então no Rio também, a gente olha também uma grande quantidade de resíduos plásticos Às vezes vem do fundo das casas, do descarte indevido e tudo isso vem parar aqui na praia Então o rio da Percorô, o rio Corta, todos os rios que banham... Desemboca aqui! Vem bater aqui no nosso litoral É verdade! Então a gente sofre constantemente com esse descarte indevido Então vale muito a propagação dessas informações Levar o mês de setembro como um mês importante na disseminação A propagação das informações com relação ao descarte indevido É utilizar, é reciclar, é aproveitar, é fazer compostagem Quem tiver plantas, quem gosta de cultivo Então a gente tem várias formas de ajudar o meio ambiente Essa é a nossa contribuição aí por adivente Já tem quanto tempo já a atuação de vocês? A atuação nossa já é 20 anos A gente atuando aqui nesse mesmo local Que é o nome Pico Asboa Um local aqui que a gente chama Pico O local de encontro da galera do surf Onde rolam mais ondas, né? Que se a gente observar hoje é um bom dia de onda E vale a pena conhecer, conhecer o projeto A gente iniciou com atividades gratuitas Todo domingo a gente já está há 3 anos consecutivos Com aula gratuita de 8h ao meio-dia Mas nos últimos anos a gente tem fomentado um pouco mais A ajuda e contribuição da galera Devido a manutenção dos equipamentos E das atividades Mas nosso cunho é social E a gente quer muito que a galera do entorno E de outros municípios também venham conhecer Aí sim, se vier de caravana aí de Caxias Pode botar que a aula é gratuita Fala que foi, se escutou no podcast No podcast No panteão cast No panteão cast Pode dizer, ó Escutei a entrevista no panteão cast E vim aqui fazer minha aula gratuita Vocês sempre ficam aqui na Praia do Olho d'Água? É, do Olho d'Água Estão aqui num local que a gente chama Pico Asboa Próxima opção para Pico Asboa Pico Asboa É, pode botar, sinalizar Pode botar no Google também É Asboa, né? A-S-B-O-A 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 Associação de Surf Body Board do Olho d'Água Legal demais Olha, muito obrigado Deus abençoe aí Simbora, vem pra praia Falou Bora passar Show Legal É legal esse projeto aqui da Asboa Que oferta aulas gratuitas aqui Aos finais de semana Na Praia do Olho d'Água E além disso Ainda fazem aí um trabalho Da própria praia Da própria praia Conscientizando mentalmente as pessoas E agora nós estamos acompanhando E agora nós estamos acompanhando A parafina é para ajudar na hora de segurar. Para não escorregar na hora de escorregar. Olha só que bacana. Aqui? Pode ser, é onde tu fica. Carina. Carina de que? Mendes. Carina Mendes é bióloga, né? Sou bióloga. E também integra o projeto aqui da Asboa? Eu faço parte da associação da Asboa. E aí eu cheguei aqui querendo aprender a surfar. Estava na praia tomando sol, vi eles dando aula e fui perguntar quanto era o valor da aula porque eu queria aprender a surfar. Só que a aula aos domingos ela é gratuita, a sua primeira experiência é gratuita. Então eu fui, aceitei ter a experiência, tive a primeira aula, comecei a pagar as aulas coletivas, né? Que é um valor simbólico. E fomos aprendendo a cada aula, evoluindo, evoluindo. E hoje eu consigo limpar a praia sozinha, como conta da associação. Bacana. Agora eles tem também esse projeto, né? Que é de... Eu diria que... Eu acho que o nome é revitalização da praia também, né? Acaba sendo que vocês realizam a coleta e conscientizam ao mesmo tempo as pessoas, é isso? Isso. A associação das boas, ela além de promover o surf, né? Com preço acessível, né? Pra toda a comunidade ter acesso a esse esporte, que é um esporte que é relativamente caro, por conta dos equipamentos e por conta do valor das aulas também, ela tem essa missão de disseminar o surf com valor simbólico, né? E aulas gratuitas aos domingos. Além disso, ela promove também ações ambientais. Certo. Então essas ações ambientais, ela promove palestras, eventos, ações, com a conscientização através de limpezas da praia, né? E aí é vocês mesmo que saem recolhendo ou tem um grupo independente que vem? Tudo é associação, né? Não. Tudo é associação. A associação promove a ação, convida a comunidade, convida as pessoas do entorno, né? Divulga nas redes sociais e a gente faz um evento. Nesse evento a gente convida a sociedade a participar de uma coleta simbólica na praia pra mostrar que a praia é o nosso lugar, que ela tem catálogo sujo. E a de todos, né? Exato. É gratuito pra você. Isso. Então é um processo de educação ambiental mesmo. São ações de educação ambiental para a comunidade. Maravilha. Muito obrigado. Amanhã vai ter uma. Olha só. É, amanhã... Então todo domingo tem, né? Nem todo domingo tem ação, mas todo domingo tem aula. Tem aula, né? Isso. Aula gratuita. Sempre aqui na Praia do Olho d'Água. Sempre aqui na Praia do Olho d'Água. Amanhã a gente vai ter o Dia Nacional e Internacional da Limpeza das Praias. Certo. Em São Luís vai ser encabeçada pela Associação das Boas. E aí amanhã é o grande dia aqui em São Luís. Então a gente vai reunir uma grande quantidade de pessoas. Muito legal. E aí na Estação pra fazer uma limpeza na praia. Com um café da manhã colaborativo. Aula de surf gratuita. E alguma capoeira. Vai ser um grande evento. Então amanhã vai ser um dia bastante importante pra gente. Então eu convido todo mundo a mim participar. Que legal. Parabéns, viu? Eu acho que vou pegar aí primeiro aqui ó. Vamos lá. 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 Vamos lá.